Vamos explorar aqui Merda, Eva Cadê? Espera aí que eu tô com o Thiago aqui Ei André, não foge não, macho, o cara tá sozinho, mano O cara tá sozinho, André Por que tu foi pro outro lado, cara? Oxi Tá vindo mais, tá vindo mais, deixa eu healar aqui Tá vindo mais, tá vindo mais, deixa eu healar aqui Por que eu fui? Por que tu também é barato? Tu também é barato Zambique Oi Estão vindo Só vindo Nem perto, nem perto, só vê o que tava fazendo Onde vai correr Não tenho muita coisa Não quero ver não Eu não tenho nada Não quero ver não Não quero ver não Não quero ver não, tô sujinho Tá bem Vou escalar essa área A gente tá me da atrás da gente, né? Se você lasse de qualquer jeito, o bicho acha só caro Lá vem, lá vem, lá vem O cara é minha Pelas costas, é? É A impressão que dá é que nem tem Caralho, é mesmo Já não tem um healer, velho E o cara ainda tira em mim Ai merda Atenção Você precisa de um atleta Atenção 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 Você te curta Nesse Você não tem um atleta Atenção Os batalos chegam aqui Atenção Tem gente lá ainda, viu? É só pra... eles tão só escaneando Eles tão só escaneando Eles tão só escaneando Porque ninguém vem, mas Ninguém vem pra me ajudar, não Opa, passou zunindo aqui o negócio É ali ou não? E ele tá lá recebendo Boa Pra cá Eita, caralho Pra ir mesmo? É pra ir mesmo que tu quer ir? Caralho, não entendi nada Caralho, meu irmão Fudeu Vou ter que ir pra ali agora Tipo, agora tirou o alvo Que é a certa nele lá É, ficou ótimo Entendi nada, mas beleza Deixa eu carregar pelo menos meu jump pad aqui Porque eu vou acercer nas canelas pra lá Aproveitar, não aproveitar que ele tá brigando contra os outros, cara Porra, mas Opa Tem gente aqui embaixo, não tinha? Ai, tinha Tô ligado Putaria Cara Tá uma putaria Tá uma putaria Tem um cara ali atrás Que eu vi, ó É na esquerda e em cima, cara É nos dois Olha Onde é que ela tá? Marca aí Em cima Em cima Ah, pra subir ali tem que passar naquela Aquele track list ali Vou botar o jump Dá não Muito alto Dá não Muito alto A safe vai ser dentro do túnel Se vocês ficarem embaixo, eles vão ter que descer Vão ter que passar pra queimando Pois é Eu falei, ó Se a gente descer Se a gente descer pro túnel A gente vai ter que voltar depois, cara Se for descer pro túnel Cara, eu tenho bola pesada Mas é só o que eu tenho Agora, dois esquadrões, hein Dois esquadrões, hein Acabaram de pegar Vamos, vamos, vamos Caralho, os três tão aqui, viado Os três tão no cantinho, mancha Boa Ah, não Subiu, subiu Deixa eu ver aqui Ai, caí Aqui, André Só o Valkyrie, só o Valkyrie Valkyrie contra Valkyrie Ih, está atirando em mim Ótimo Opa, fechando É tu, André Boa, garoto Isso aí Opa Eu tô fazendo muito barulho Peraí Desculpa aí Desculpa aí Você é o Apex Como ela Como ela Como ela Como ela Eu vou filmar pra vocês ver depois Eu tô empatado Vocês três Eu tô fazendo muito barulho Eu tô fazendo muito barulho Eu tô fazendo muito barulho Eu tô fazendo muito barulho